Como é que foi o seu primeiro contato com a literatura, com os livros? Que autores o marcaram? Meu primeiro contato não era nem gibi, era guri, a revista guri. Bem maltratadinho e tal, sem capa, mas eu não sabia o que era. Eu era muito criança, eu não sabia o que era aquilo. Peguei, depois eu perguntava para minha mãe o que era aquilo, levei para casa. Falei, mãe, o que é isso daqui? Ah, isso daí é história em quadrinhos, aqui tem historinha, tem personagens e tudo mais. Mãe, lê para mim então. Por quê? Daí ela começou a ler. E eu comecei a pedir para ela ler todo dia, ou ler repetidamente a mesma história. Que criança é assim, né? Até que ela falou comigo que ela estava deixando de lado os trabalhos da casa, domésticos e tudo mais, porque eu estava pedindo muita coisa. Estava pedindo para eu ler toda hora. Ela falou, mas eu tenho uma ideia, eu vou ensinar você a ler, assim você vai ler sozinho, e daí eu posso voltar ao meu trabalho de tomar conta da casa. E eu gostei de ler, mas eu gostei e eu fiquei vidrado. Meu pai, que lia muito também, etc., viu que eu gostava daquilo, saía e comprava quadrinhos para mim. Me alimentava. Ah, daí que eu li desembestado. Minha mãe cismou que queria me colocar na escola. Não tinha vaga. E a minha mãe falou, não, mas ele é adiantado. Ele já sabe ler e tudo mais. Que interessante isso, porque a gente nem sempre pensa no gibi, na história em quadrinhos, como um elemento de alfabetização. E recentemente você recebeu o prêmio da Unesco por isso, né? Sim, sim. Mas eu gostava muito, porque tinha desenho, tinha cores, tinha personagem, tinha tudo aquilo. Tinha a minha mãe explicando algumas coisas, tudo mais. Quer dizer que a sua leitura, desde o início, está associada ao desenho, né? Sim. Principalmente por causa do dicionário. Que tinha um monte de desenhozinho, preto e branco e tudo mais. Mas eu ficava lá, copiando, copiando, copiando. E daí ia assimilando técnicas, assimilando tudo que estava acontecendo lá. O seu pai tinha um alinotipo, tinha dois jornais. A sua atração inicial foi o desenho. E daí, ao tentar trabalhar num jornal como desenhista, o seu primeiro trabalho acabou sendo como repórter, né? Sim. As coincidências do mundo, né? Então, realmente, foram coisas acontecendo. E eu acho que eu fui privilegiado com algumas coisas que foram acontecendo enlaçadas. Eu não esperava ser repórter policial. Porque é o que havia na Folha naquele tempo. Aí eu expliquei para o redator-chefe que eu acho que teria um problema com essa indicação de repórter policial. Eu, quando via sangue, eu desmaiava. Repórter policial, desmaiar quando vê sangue, não bate, não bate. E quando surgem as suas primeiras personagens, depois de ler tantos gibis, tantas histórias em quadrinhos? O primeiro foi o Bidu, cachorrinho, e o Franginha. Baseado no Bidu, baseado num cachorrinho que eu tinha. Franginha era baseado num sobrinho meu. Eu queria a personagem para contar a história, para falarem entre eles ou comigo. Então, foi uma coisa natural, normal, em cima da criatividade. Principalmente da vivência doméstica da minha casa, inspirado principalmente nas minhas filhas, que estavam lá brincando, brigando, tudo mais, nos meus pés, né? Eu olhei tudo aquilo e transformei nos personagens principais naquele tempo. Mônica, Magalhães, Contra, todos os personagens foram nascendo em casa. O Cascão também, né? O Cascão. O Cascão era uma criança... O Cascão era uma criança que jogava bola comigo em Mogi das Cruzes, quando tinha um campinho lá, eu e a molecadinha iam jogar. Eu tinha um amiguinho que tinha cabelo espetado e falava trocando R pelo L mesmo. Existiu o Cebolinha. Eu não inventei. Eu olhei, era daquele jeito menino e eu copiei. Ele era amigo do Cascão, que também ficava meio em um ameado toda hora. Desde o nascimento do cachorrinho Bidu, em 1959, quando seu tutor Franginha ainda nem tinha sido batizado, Maurício de Souza criou mais de 300 personagens. Essa é uma de suas singularidades, como ele mesmo observa no livro Maurício, A História que Não Está no Gibi, artistas como o norte-americano Charles Schultz, criador do Snoop, e o argentino Kino, pai da Mafalda, passaram a vida desenhando turminhas com pouco mais de meia dúzia de integrantes, ao contrário do desenhista e escritor brasileiro. Música 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 Música